O Senhor adora a Deus nesta noite, o Senhor adora a Deus O homem de pé, reverência ao Senhor nesta noite O Senhor é fiel para cumprir a palavra de nossas vidas Que você possa vir nesta noite adorar a Deus, o Senhor do Poderoso Não venha adorar o homem não, porque se você veio adorar o homem nesta noite Você vai entrar de uma forma, vai ser da mesma forma Mas quando a gente vem adorar a Deus, algo diferente vai acontecer na nossa vida, amém? Quantos creem que Deus está aqui nesta noite? Estava vendo um vídeo ali, Deus fez algo extraordinário ontem, elegeu o lugar E creio que o que Ele vai fazer nesta noite na vida de cada um que está aqui Amém? Quantos creem que Deus está aqui? Diga glória a Deus Quantos creem que Deus está aqui? Diga aleluia Não perca a bênção de Deus para a tua vida Adore Deus nesta noite Eu estava ali andando no mercadinho E dois jogos estavam conversando lá dentro do mercadinho Rapaz, o rapaz, o rapaz começou e está saindo uma vez E eu botando a cebola ele falando que foi o poder de Deus Então tem muitas pessoas que não estão até aqui dentro da igreja Mas estão lá fora recebidas do profeta de Deus Através dos vídeos, através dos comentários E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus E não queremos adorar a Deus como deve ser Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos adorar a Deus Glória 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 a Deus Seja o teu nome no céu!